A CIDADE NO BRASIL 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 EIS-NOS AQUI, JESUS SACRAMENTADO REJUBILAM-SE COM TAL PENSAMENTO NOSSAS ALMAS PORQUE ESTAMOS NA VOSSA PRESENÇA DEUS DE BONDADE INFINITA POR UM EXCESSO DE AMOR DIGNASTES ESCONDER-VOS POR NOSSO AMOR DEBAIXO DOS VÉUS EUCARÍSTICOS NA HUMILDADE SILENCIOSA DA VOSSA DOACÃO PERPETUAIS ASSIM NO MEIO DOS HOMENS VOSSA PRESENÇA PESSOAL ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS NÃO CONTENTE PORÉM COM ESTA PROVA PROFUNDA DE AMOR AINDA QUEREIS QUE PASSEMOS HOJE CONVOSCO NA IGREJA UMA HORA DE PAZ AMOR, DE VIDA MOMENTOS TÃO LINDOS CONVOSCO HORA DE FÉ VISÃO DO PARAÍSO É ESTA VERDADEIRAMENTE A JESUS PORQUE NELA NOS FAZEIS SENTIR MAIS EFICAZMENTE A VOSSA PRESENÇA REAL PARA RENDER-VOS NOSSAS HOMENAGENS E ADORAÇÕES VOSSO CORAÇÃO DIVINO QUE NAQUELA SANTÍSSIMA HOCHA PALPITA AINDA POR NÓS ESTÁ PRONTO A CONCEDER-NOS VOSSA GRAÇA DIVINA E INFINITA E NÓS, Ó JESUS O QUE FAREMOS DURANTE ESSA HORA EM QUE STIVERMOS CONVOSCO? DEIXAI-NOS FICAR NA VOSSA PRESENÇA PORQUE SE NÃO VOS CONTEMPLARMOS COM OS OLHOS DO CORPO DIZ-NOS A FÉ QUE ESTÁIS NA SANTÍSSIMA HOCHA VIVO E REAL COMO ESTÁIS AGORA NO CÉU COMO ESTIVESTES ESTIVESTES OUTRORA NA TERRA QUE PODEREMOS POIS ENVEJAR OS VOSSOS DISCÍPULOS QUE VOS SEGUIRAM NO VOSSO PEREGRINAR ATRAVÉS DAS LINDAS REGIÕES DA JUDÉIA DA SAMARIA E DA GALILEIA AQUI SENHOR NÃO ESTÁIS MENOS REALMENTE DO QUE LÁ PERMITIS NÃO SÓ APROXIMARMONOS MAS ATÉ ALIMENTARMONOS DE VÓS ASSIM O CREMOS Ó JESUS MAIS DO QUE SE VOS VISSEMOS COM OS OLHOS DO CORPO E SABEMOS QUE DEVEMOS ESTAR PRONTOS A DAR POR ESTA FÉ ATÉ MESMO NOSSO SANGUE FORTALEÇA-NOS PRA ISSO SABENDO QUE ESTAMOS DIANTE SENHOR DA VOSSA PRESENÇA O NOSSO PRIMEIRO ATO É ADORAR-VOS NÓS VOS ADORAMOS SENHOR DESDE AGORA NÓS VOS ADORAMOS O JESUS NOSSO DEUS E SENHOR CONFESSAMOS QUE ESTÁIS PRESENTE NAQUELA HOCHA SANTA EM CADA FRAGMENTO ESTÁ LÁ SUA PRESENÇA RECONHECEMOS RECONHECEMOS EM VÓS O PRINCÍPIO DE NOSSO SEI QUISERAMOS ADORAR-VOS COM O MESMO ESPÍRITO DE ADORAÇÃO COM QUE VOS ADOROU VOSSA MÃE SANTÍSSIMA QUANDO VIESTES A ENCARNAR-VOS EM SEU PURÍSSIMO SEIO NÓS VOS ADORAMOS NACIDO NO ESTÁBULO DE BELÉM QUISERAMOS TER A FÉ E A CARIDADE DE VOSSO PAI ADOTIVO SÃO JOSÉ PARA ADORAR-VOS COMO MERECEIS NÓS VOS ADORAMOS EM ESPÍRITO DE HUMILDADE COMO VOS ADORARAM OS PASTORES DE BELÉM NAQUELA NOITE SANTA QUANDO VIESTES AO MUNDO PARA NOS REMIR DA ESCRAVIDÃO DO PECADO E DA MORTE NÓS VOS ADORAMOS COM A FÉ DOS REIS MAGOS QUE SEM OLHAR OS PERIGOS DE TÃO LONGA VIÁGEM NEM AS INCLEMÊNCIAS DA ESTAÇÃO VIERAM DE TERRAS LONGÍNQUAS OFERECER-VOS OS SEUS PRESENTES QUEM NOS DERA ESSES MÍSTICOS DONS QUE ERES VOS OFERECERAM PARA COLOCÁ-LOS AO PÉ DO ALTAR O OURO DUMA FÉ VIVA O INCENSO DUMA ORAÇÃO FERVOROSA A MIRRA DA MORTIFICAÇÃO CRISTÃO MÁS MÁS JÁ QUE NÃO LOS TEMOS BASTANTE ACEITAI, Ó JESUS, ESSA NOSSA INTENÇÃO ABENÇOAIA A FIM DE QUE NO FUTURO ELA POSSA FRUTIFICAR PARA A VIDA ETERNA AMÉM MEU DEUS EU CREIO, ADORO, ESPERO E AMO-VOS PEÇO-VOS PERDÃO PELOS QUE NÃO CREEM NÃO ADORAM, NÃO ESPERAM E NÃO VOS AMAM AMÉM ACCESSO NOTICE Richter Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Cácio. Bom dia, Zenita Santos. Vanuza, bom dia, bom dia, Fátima Sá. Valdirene Baleiro, bom dia, bom dia, Sandra Passagem. Claudinho Passagem, bom dia Bom dia Júnior Torres, que deve estar rezando com Vanusa Bom dia Maria Inês, bom dia Neide Ferreira Lu Borges, bom dia, bom dia Verônica Azevedo Bom dia, bom dia a você que eu não consegui visualizar o nome Que Nossa Senhora já te receba e te abrace por nós Bom dia a você que vai rezar em um momento oportuno Pelo Face, pelo Youtube Independente do dia e da hora Que Deus te abrace, que Nossa Senhora te abrace Que abrace a sua família, assim como eu peço Para que lhe abrace também Que eles, Jesus e Maria, abracem também a minha família Maria Santos, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus Hoje num dia que devemos ter tamanha fé em Jesus Cristo Aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou Por isso também nós devemos lembrar a cada dia Que a nossa cruz é passageira A cruz passa, meu irmão e minha irmã As aflições passam Você que está aflito Sorria Porque Deus te devolve alegria ao coração Porque Ele é Deus, Ele pode Eu nada posso Nada posso, meu Senhor, nessa pequenez Nesse tamanho tão minúsculo que estou aqui agora Mas acredito no tamanho da sua grandiosidade Restaure alegria aos corações, meu Senhor Dai a esses vossos filhos Uma mente tranquila, um coração sereno Uma alma que deseja estar cada dia mais pura Nesse dia, meu Senhor, de corpos criste Eu te suplico Que a gente possa ir te visitar, te adorar Mais digno Então já te suplico, meu Senhor Perdoai as nossas tantas ofensas Porque nós pecamos, meu Senhor, com atos Com omissões, com palavras, com pensamentos Vinde, Espírito Santo Dai-nos um coração puro e santo Um pensamento puro e santo Vinde, ó paráclito, ó fogo abrasador Vinde a nós Fortalecei, meu Senhor, nosso anjo da guarda Para que ele nos ajude a não cair na tentação Para que cada dia, meu Senhor, possamos batalhar mais pelo céu E que possamos querer mais almas Subindo conosco quando a gente for Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por minha Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados E por sua infinita misericórdia nos conduza um dia à vida eterna Amém Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Amém Nilceia Oliveira, bom dia, minha irmã Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família Que bom que já está aqui conosco, bem no comecinho E o Senhor os alimentou com a flor do trigo e com o mel do rochedo Os saciou Está no Salmo 80 Quão grandioso és tu, meu Senhor E é nessa confiança que iniciamos agora o nosso momento oracional Divino Jesus Nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar Meditando nos mistérios da nossa redenção Concedei-nos virtudes que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão dos pecadores Por aqueles que te ofendem, meu Senhor Na hoxa santa Transformai-os, convertei-os Pelas almas do purgatório Pelas intenções do Santo Padre o Papa Pelo aumento e santificação do clero Pelos sacerdotes da nossa paróquia, da nossa diocese Pelos sacerdotes do mundo inteiro Lembro daqueles que estão enfermos, meu Senhor Lembro do Padre Lano Um sacerdote que do Carmo Está sempre colocando nas intenções dela Pelos seminaristas e diáconos Que estão precisando das nossas orações Padre Marcos Henrique Que na sua humildade e bondade Sempre reza conosco E nos deixa a sua bênção sacerdotal Pela santificação das famílias, meu Senhor Pelas missões Pelos tantos enfermos Quantos, meu Senhor, sofrendo agora E a família muitas vezes em lágrimas Lembra que de Levi Ele veio para voltar ainda ontem Num percurso de 300 quilômetros E piorou, precisou ficar internado Na pessoa dele, meu Senhor Rezo por todos os enfermos De forma particular Aqueles das minhas intenções diárias Das que chegaram aqui Das que chegaram aqui Que estão no meu caderninho Que chegaram pelo Face Pelo YouTube Pelo WhatsApp Por todas as formas que me chegaram, meu Senhor Porque eu sou tão pequena, meu Senhor Mas o Senhor é tão grandioso Por aqueles que estão no último segundo de vida Nesse exato momento Por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações Por todas as nossas intenções Particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor e pela paz No mundo Pelos nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Neide Ferreira Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe os seus Que Nossa Senhora Já acolha as suas intenções Nesse momento Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde é de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Rezo também por louro Meu irmão Ele que mesmo no cansaço diário Ele se dispôs a vir Ajudar a cuidar do sogro Está lá Abençoar e o fortalecer O meu Senhor Enquanto o filho veio Para descansar um pouco Que está aqui Que Deus o abençoe Louro está lá E deve retornar hoje Que Deus o fortaleça ainda Nas lembranças ainda Pela passagem do meu pai E já está no enfrentamento E já está no enfrentamento com o sogro Porque ele tem tamanho amor também E assim estão tantas outras pessoas E assim estão tantas outras pessoas Meu Senhor Vá visitando Vá cuidando Vá cuidando Vá mostrando também Que o Senhor tem os seus projetos E que são diferentes E que são diferentes dos nossos Porque o Senhor nos ama O Senhor não tem apenas a qualidade de amor Como nós podemos ter O Senhor não é apenas Não tem apenas a qualidade O Senhor é o puro amor O Senhor é infinitamente amor Que nós entendamos Meu Senhor Que ninguém é de ninguém Nós somos Somos todos do Senhor E de Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A escrava do Senhor Faça sem mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vilson Fernandes Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém E o Senhor Nos diz Neste mundo Vocês terão Aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Ele venceu o mundo Porque ele é Deus Ele é o alfa O ômega O princípio E o fim Onipotente Onisciente Onipresente É o nosso Deus E hoje Contemplaremos Os mistérios Luminosos Não nos esqueçamos Que hoje Estamos celebrando O Corpus Christi O corpo e sangue De nosso Senhor Que morreu por nós E que ele preferiu Continuar conosco Através da Sagrada Eucaristia Então não tenhamos dúvidas Quando ali estivermos Para adorá-lo hoje Vamos ter a certeza De que ele está presente Em corpo, sangue Alma e divindade Oculto ali Naquela hoste consagrada Naquela hoste branca No primeiro mistério Contemplamos O batismo de Jesus Feito por João Batista No Rio Jordão Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-me do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eva Ferreira Bom dia Bom dia Maria Elza Que Deus abençoe vocês Deus abençoe os seus Que Nossa Senhora Já vá acolhendo As intenções Do coração De vocês Rezo pela saúde Dos seus Pela saúde De vocês Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Vosso divino Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente A que por mais precisar Da vossa infinita Misericórdia Santa Luzia Rogai por nós Rogai pelos nossos olhos Físicos e espirituais Minha Santinha Lembra que dos olhos De Belinha De Dona Célia De Eliette De Senhor Carlos Do esposo De Maria Elza Mas tantos Que precisam Das nossas orações Pelos seus olhos São João Batista Scalabrine Rogai por nós No segundo mistério Contemplamos Jesus nas Budas De Caná Transformando a água Em vinho A pedido De Nossa Senhora Peça Minha Mãe Para cada um De nós Para os nossos O vinho novo De que precisamos A Senhora Bem sabe Juntamente Com o vosso Amado Filho Jesus Cristo Peça Mãe Para nós Porque nós Somos Necessitados Do vosso Socorro Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu Ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos Tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-lhe Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pelos aniversariantes De hoje Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pelas viúvas Pelas viúvas E pelos órfãos Pelas crianças E pelos idosos Pelos jovens Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pelas famílias Meu Senhor Pela restauração De matrimônios Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezo meu Senhor Rezo meu Senhor Também Pelas pessoas Humilhadas Aparentemente A gente imagina Que não Mas ainda Há tantas Pessoas Humilhadas Há tantos Casais Meu Senhor Que aparentemente Estão tão bem Mas quando Chegam em casa A humilhação É grande Pra que isso Não é meu Senhor O Senhor O Senhor Nos ama Tanto Pra o Senhor Não tem bonito Não tem feio Rico Pobre Pro Senhor Somos todos Iguais Por que que Algumas pessoas Meu Senhor Os vossos Filhos Se acham Melhores Do que outros Eu te suplico Misericórdia Fortalecei Aqueles humilhados Meu Senhor E o Senhor Disse Que os últimos Serão os primeiros E nós Acreditamos Na sua Santa palavra Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Jesus Manso Humilde De coração Ó doce Coração De Maria Segue a nossa Salvação E a nossa Guia Norma Maurício Bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe Os seus Na sua pessoa Já rezo Por todos Os profissionais Da saúde Abençoai Meu Senhor Para que possam Continuar Atendendo Amorosamente A quem Chega ali Meu Senhor Precisando De um pouco Mais de amor Nós sabemos Nós sabemos Que tem profissionais E profissionais Aqueles que já Trabalham amorosamente Meu Senhor Ajude Para que Continuem Assim Retribua A eles Com bênçãos E graças Aqueles Meu Senhor Que carregam Problemas De casa E que Às vezes Trabalham Assim Com Uma dificuldade Tão grande De mostrar Amor Pelos Atendidos Socorrei O coração Desses Vossos Filhos Meu Senhor É porque Não estão Bem A gente Só oferece O que a gente Tem no coração Para oferecer No terceiro Mistério Contemplamos Jesus Anunciando O advento Do reino E o convite A conversão Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-lhe Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Aqueles seus filhos Meu Senhor Que estão imaginando Que estão sofrendo Mais do que os outros Que não conseguem Ver o tamanho Do sofrimento De tantos outros Que tenham a possibilidade De ir hoje A um centro oncológico A um hospital Fazer uma visita Tentar te visitar Nos irmãos enfermos Meu Senhor E que aí Ali eles vão entender O que que é sofrimento Sabemos que muitos De nós sofremos mesmo Mas tem tantos Meu Senhor Sofrendo Que não dá Para chegar ali E sair da mesma Forma que chegamos Se a gente Não Não sair dali Diferente Meu Senhor Com desejo De ser melhor É porque não Prestamos mesmo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria de Jesus Bom dia Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Essa família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Minha mãe Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém por todos os trabalhadores, lembra aqui dos estudantes, das pessoas especiais, dos servidores, meu Senhor, que atendem essas crianças, especialistas, professores de apoio, os profissionais que trabalham em áreas de risco, aqueles que trabalham na lavoura, meu Senhor, que tanto acreditam na sua providência, e tem que acreditar mesmo, porque o Senhor é o nosso tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Pio de Pitraucina, rogai por nós. E lembrando aqui, Jovito, que está pertinho da gente receber aqui a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai estar em alguns pontos aqui na cidade, vai estar no Carmelo, vai estar na Catedral. Que ela nos fortaleça a ir a esse encontro e que nós possamos amá-la muito, como ela amou tanto a Jesus Cristo. Renata, Daniel, bom dia, que Deus te abençoe. Que bom que está aqui conosco em oração, nesse dia de Corpus Christi. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelos nasciduros, conservai esses bebês no ventre de suas mães, meu Senhor, com saúde. Que sejam amados pelas grávidas, por aquelas que têm o desejo de engravidar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelos missionários Sustentai-os na missão, meu Senhor Na missão de pescar almas para o céu De forma particular Por aqueles das minhas intenções diárias Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que nós não caiamos no desânimo, meu Senhor Que a gente não tenha preguiça de rezar De dobrar os nossos joelhos Para falar convosco Para confiar ao vosso coração As nossas necessidades Como Santa Mônica rezou tanto E alcançou tamanha graça Da santificação do filho Muito amado E foram tantos anos Vejo aqui também que tem mães Que dobraram os joelhos E pediram por filhos que estavam ausentes E que obteve resposta O Senhor vai nos mostrando O Senhor vai nos mostrando, meu Senhor Que o Senhor continua vivo No nosso meio Cuidando de nós Providenciando Que nós nunca nos esqueçamos disso A gente vai vendo as graças Acontecerem, meu Senhor Abra os nossos olhos Para que a gente possa ver A sua graça acontecer Porque senão na correria Do dia a dia A gente não vê E a gente acha Que o Senhor não está agindo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pela alma Dos nossos parentes falecidos E por todas as almas Do purgatório Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezo pelos presos Os presos nas cadeias E penitenciárias Mas os presos Nos vícios Desse mundo Socorrei-os Meu Senhor Transformai-os Convertei-os Socorrei também As famílias Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Todos os santos E santas Rogai por nós Intercedei Pelas nossas causas No quinto mistério Contemplamos A instituição Da Eucaristia Onde Jesus Se faz alimento Com o seu corpo Ali está O corpo e sangue Alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Nessa dezena Meu Senhor Eu te suplico Por cada pedido Que vai subindo ali Nos comentários Por aqueles Que ainda vão chegar Pelo Face Pelo Youtube Pelos pedidos Que estão no coração Dos vossos filhos Que o Senhor Já sabe de tudo Mas o Senhor Quer que nós Peçamos Porque o Senhor Disse Pedir E recebereis E é nessa confiança Que nós depositamos Todas essas intenções Meu Senhor Ao seu coração E ao coração De Nossa Senhora As tantas intenções Daquele grupo Unidos pela fé Que cada dia Aquela planilha Aumenta Meu Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-lhe Do mal Amém Rezo por todos Os inscritos No canal de evangelização Ana Vida Esp De Maria Santíssima Cada um Que ali está Meu Senhor É providência Vossa Porque eu nada sou Que cresça sempre Vós Meu Senhor E diminua Eu A cada dia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus S States Percadores Agora e na hora De nossa morte Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas pessoas que estão vivenciando algum processo cirúrgico, alguma providência para tratamento médico, exames tão caros, meu Senhor, medicação cara, quantos estão aí lutando para conseguir um benefício. Providenciai por sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Está em João 6, eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão come sempre, há de viver. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, não livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais os agradecer, minha Mãe, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradão, os degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveem. E depois deste deste erro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, como não lhe ser grata. Gratidão, meu irmão e minha irmã, por estarem aqui conosco, nos incentivando também a cada dia a oração, mas também na fé, na confiança, na esperança, que sempre tem que haver mesmo, porque Deus é o nosso tudo. Nossa Senhora não é Deusa, mas é a Mãe de Deus e ela intercede por nós. Naquele dia, nas bodas de Caná, foi pela intercessão dela que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Então, tenhamos essa confiança. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da puríssima Virgem Maria. Abençoado dia para todos nós. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em Tua promessa, eu confio Tua obra, Senhor, acredito em Tua palavra, no poder do Teu nome, Senhor.